A cair, ui, bateu na cabeça do colega de equipa, parece-me bem, entretanto sai o Outer's Fury, acabam por recuar os dois jogadores, mas também ali o Wizard vai atrás do Outer's Fury, consegue levar o jogador, mas Lawrence a segurar duas skills importantíssimas, drop o Spike vai levar o terceiro jogador, vai tentar levar o quarto, consegue fazer o Poker, Lawrence está com a mira afinadíssima.